Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Alicia. Pablo. Eu não quero ir pra Argentina, Alicia. Por isso eu não voltei pra casa. Paixão de adolescente também dói. Eu vou continuar escondido. Mas até quando? Eu não sei, eu não sei, Alicia. Eu não quero ir, não me importa. Eu não vou me separar de você. Até onde vai chegar essa mentira? O Pablo não aparece. Não aparece? Não aparece. Ninguém sabe onde ele tá. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Meu coração é teu.